Eu sou o erro novo da alma para sua vida, o temor, o pavor tem cometido teu ser, a tua alma se encontra e é temerosa pelas situações da vida, vem de certa forma as indagações, os questionamentos, você começa a se perguntar o que eu estou fazendo da minha vida, o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com a minha trajetória, tanta situação e aí vai vindo o temor, vai vindo a angústia, vai batendo aquele desespero, aquele pavor de a situação não mudar, de não reverter o que está acontecendo na vida, não deixa o medo tomar de conta, não deixa o medo, o medo é te cercar de uma tal forma que você venha sucumbir ao medo, há um segredo, há uma saída, há uma solução, olha o que nos diz o escritor João lá na sua primeira carta, em 1 João 4, verso 18, apasteado o versículo, ele diz o seguinte, olha, no amor não existe medo, antes o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, e que amor é este? Este mesmo escritor, está em 1 João, no mesmo capítulo 4, agora 10 versículos a 5, versículo 8, ele faz o seguinte, olha, quem não ama não conhece o amor, porque Deus é amor, então substitua agora a palavra, se Deus é amor, então em Deus não existe medo, antes o verdadeiro Deus lança fora todo medo, então quando você se enche de Deus, quando você se enche do Senhor, o medo vai bater em retirada, e como se enche de Deus? Ouvindo as palavras de Deus, que se encontra nas escrituras sagradas, então vá lá, se enche de Deus, nas palavras dele, e o medo vai bater em retirada, tem que sair, Deus te abençoe, Jesus, se inscreva no nosso canal, Renoso da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, também vou deixar aqui abaixo na descrição o link do canal, porção de fé, palavras abençoadas para a sua vida, Deus te abençoe, e não se esqueça, Jesus está voltando, prepara-te, prepara-te, é hoje o dia de se preparar, porque a gente não sabe a que hora ele virá, Deus te abençoe.